Como que eu vou saber, na hora de comprar, se aquele papel tem qualidade ou não? Tem duas formas de saber. Quando a gente está comprando online, muitos sites têm como a gente ver a avaliação daquele produto. No mercado livre, principalmente. A gente tem como... Muitas pessoas colocam lá a avaliação. Por isso que é importante, quando a gente compra um produto, a gente deixar a avaliação daquele produto lá. Porque isso ajuda as próximas pessoas a comprarem. Elas conseguem comprar com uma confiança melhor. Então, o primeiro ponto que vocês podem fazer é olhar a avaliação daquele produto. Se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. E uma outra coisa interessante também é vocês fazerem uma compra-teste. O que é uma compra-teste? Faz uma compra. É lógico que essa compra, vocês vão pagar um valor maior, vocês vão comprar menos. Vocês vão pagar o frete maior, vocês vão comprar pouquinho. Mas essa primeira compra-teste é para você realmente testar aquele produto. Vou lá, compro uma pequena quantidade, testo, verifico se realmente chega no prazo. Se a embalagem está direitinho, gostei da qualidade, testei. Aí sim, eu parto para uma compra maior. Então, não tem como a gente saber a qualidade se ou a gente não tem referência nenhuma daquele material, ou a gente não testou. Então, as duas formas que tem é ou faz uma compra-teste, ou olha as avaliações daquele material. Tchau!